Então, a gente está procurando uma galera, jovem, procurando novos talentos aí, da mesma forma que a gente achou o Hércules, que a gente achou o Gunley, que a gente está procurando, tem a Amanda do time de base, tem o André, tem o Argel, o Aroudo, que já são mais antigos, a gente procura uma galera que daqui a alguns anos possa estar de espontâneo no esporte. Então, a principal função da criação do CT foi essa, a gente fazer como se fosse uma espécie de peneira do bodybuilding. Então, aqui é um ponto de encontro nosso, onde a gente chama a galera com real potencial, a gente tem várias pessoas que são oleiros nossos, que vão nos enviando, a gente traz para cá para ver se faz sentido o investimento da empresa. Então, hoje a gente tem muita gente que a gente acredita que lá na frente possa se tornar um profissional, possa se tornar um bom treinador, possa ser um atleta que esteja no Olimpia ou possa ser um bom influenciador. Então, tem várias frentes aqui que a gente tem investido bastante na base. Então, inclusive, se você conhece alguém que tenha potencial, manda mensagem para o Braguinha, manda mensagem para o Magrão, que são os caras aí que estão dando uma garimpada maior e depois trazem para mim, para o Cruz, para que a gente possa dizer se faz sentido ou não. Então, às vezes vocês estão aí nas competições ou na sua cidade, tem uma menina ou um cara jovem com potencial, manda para a gente aqui dar uma olhada, quem sabe a gente consegue construir aí um novo Mister Olimpia ou uma nova Mister Olimpia daqui a alguns anos. Mãe, três da manhã dizendo que não estava conseguindo dormir. Depois tem um rastro, meu Deus do céu. Cheguei e perguntei se estava ansioso e ele falou que não. Falou que não. Aí depois ficou reclamando porque eu não falei antes, né, que ia ser avaliado. Aí pronto, se você estava sabendo do treino aqui e ficou desse jeito, imagina se você soubesse da avaliação. Então, mas... E eu passava a semana todinha sem dormir. Você conseguia dormir, né? Exatamente. Eu estava suave até uns dois dias atrás. Pô, está chegando já. Está rindo, moleque. Vamos nessa. Agora vai ter que representar. Vamos ver. Você já sabe como é que é, né, o procedimento. Você já sabe como é que fala o treino Darkman, né? Só que eu descobri hoje, né? Não pode arregar, o pus para a sua missão tem que ser o final, papito. Fazer, pô. Fazer, vamos ver aí, né? E aí, beleza, meu irmão? Tudo bom? E aí, guerreiro, tudo certo? Beleza? E aí, preparado? Pô, tô. Vai dar até o máximo? Com certeza, isso. É isso aí. Então, eu vou passar isso aqui para ele, para ele poder suportar com força, né? Mandar dose para dentro para aguentar, né, Rojão? Bebezinho também, pô, bebezinho vai esquentar, né? Não tem uma motivação aí. Mano, eu estou traumatizado. Da última vez que eu tomei pré-treino com esses caras, saiu tudo. Não dou mais esse mole. Eu fui no podcast de Covini, esqueci de contar a história, que ele se trancou dentro do próprio carro e perdeu a chave. Caralho, mano. Eu esqueci de contar no podcast, vai ter que ficar para o próximo. Não, o cara, ele conseguiu entrar dentro do carro dele, trancar, não conseguir sair e perder a chave lá dentro. Perdeu a chave dentro do carro. E os caras procurando a chave aqui dentro do CT, e aí os caras disseram, ué, como que você entrou? A chave deve estar aí. Ele procurou, a chave estava lá dentro. Tá vendo, irmão? Eita, evra aí. Vem. 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 Doze, todas vão ser doze né? Todas vão ser doze, daí a última série a gente vai fazer um dropzão. A gente tá começando, normalmente a gente vai de 20 em 20, como hoje tá um pouco mais frio, a gente começou com 20, aumentou 10, vai progredindo 10 em 10 kg. Eu já fui da resenha, de treinar conversando, rindo, mas quando você quer atingir uma certa concentração, não é a palavra certa, mas um estado mental, você só consegue dessa forma, vendo os outros fazendo, mentalizando, então não dá muito pra ter margem pra resenha, risozinho, é calado e executando. Às vezes a gente fala uma coisa ou outra, mas nada fora do treinamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2, 7, acabou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2, 7, seu. Vamos lá, está 7, seu. É isso. Vamos lá, tô aqui, tô aqui, Fábio. Vamos atrás e vamos atrás. Lá, vai lá! Fácil, hein? Fácil Leve Meio Dois Três Metade Bora Cinco Seis Leve Sete A última Direto Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí Tá fácil Fácil Pega, pega, pega Vai sofrer, vai sofrer Isso, segura, puxa a lenda Boa Isso, vai doer Três Aí A boa Melhor A melhor Até tonto Você aí que vem abaixo de 30 anos que tá tremendo um pouco É Ó Nossa, eu não arrei estrepeado Acabou esse ali Torceu mesmo Ai, que delícia Vamos lá, campeão Ei, vai ficar difícil, você não vai desistir, vamos Estamos aqui com você Bora Três batidas de oito, vamos Bora É agora, hein Vamos Oito Forte Um Dois Três Aí baixa essa barra Isso Quatro Cinco Seis Sete Boa Vai Um Bora Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Boa Agora faz ficar difícil Lento 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 Um Isso Controla Dois Controla Três Controla Quatro Isso Cinco Mais três Dois Mais uma Boa Mais um Mais um dia Pai Só Bora Um Dois Três Quatro Quatro Vantagem Vamos Cinco Bora Seis Vamos Boa Sete Vai 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 Agora Oito Vambora Dois Vamo Três Vamo Quatro Metade Vamo Cinco Vamo Seis Mais duas Mais sete Mais uma Boa Agora é a boa Lento Mais doer Agora é a boa Bora Agora é a boa Descompatra Bora Isso É isso Boa Esmaga Vem Quatro Vamo 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 Seis Duas Duas Esmaga Aí Boa Vamo Caiu uns negócios Achei que fosse o dente dele Ah Caiu o fone Mordeu a boca Caiu o dente Vamo Primeiro Temer Vamo Temer O que Vamo Nove Vamo Deis Vamo Vamo O Vamo E aí, muito bom. Fácil, fácil. Dois, três, cinco. Mais três. Vamos? Vai. Vai. Agora, agora. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Mais dois, contrai. Mais uma dessas. Bora no final. Vamos. Oh, caralho. Respira aí que você vai me ajudar. Respira aí que você vai fazer uma supina agora. Não, bebezinho, você tá com quantos quilos agora? Eu? Nove e meio de jejum. Tá maiorzinho, hein? Tá grande. Gostou? Tô. Tá grandinho, hein? Tá 15 quilos mais pesado que eu. Tão melhorando, tô melhorando. O Braguinha gosta de molestar meninos jovens. Não, não. Principalmente naturais. Irmão, o Braguinha tá aromatizando, chefe. Ele não chegou, passou a mão no seu cabelo. Ou falou, nossa, você depilou hoje. Isso aí nunca fez comigo, não. Olha. Cuidado, cuidado. Vai ficar perigoso, hein? Pronto. O bagulho vai ficar louco. Que eu não posso dar tranco, senão o ombrão do papaizinho. O bagulho vai ficar perigoso. E aí você vai lá pro céu e tem que voltar. Agora você tem que fazer valer a pena tudo que você vendeu lá pra vir pra cá, irmão. Bora, é isso aí, bora. É isso, bagulho é louco. Depois do DDD lá da tua terra, você vai tatuar essa máquina aqui, ó. Divisor de águas da tua vida. Já falo desse gui lá, pô. Bora. Só vai soltar quando fizer doze. Nem que você tenha que arrancar os ombros e o braço fique nessa porra dessa máquina. Bora. Bora, moleque. Seu. Vamos. Guerreiro. Vambora. Um. Mantenha o pé pra trás. Dois. A gente ajuda. Vambora. Três. Vai. Vamos. Vamos. Pega. Bora. Uma. Vambora. Boa. Dois. Duas. Vamos. Três. Três. Vamos. Vamos. Seis. Três. 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 Seis. Vamos. Vamos. Vamos, caralho. Vamos. Mais um. Dois. Mais uma. Mais uma. Vamos. Briga. 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 Vamos. Briga. 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 Vem pra trás, joga pra trás, aí! Vamo, vamo! Vamo! Cinco, vai! Vamo! Seis, vamo! Sete! Vai! Oito! Vai! Nove! Vamo, vamo, vamo! Dez! Vem duas! Pra trás! Mais uma, vai! Vai! Bora! Vamo, vamo! 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 Tem que aproveitar bem o esmaga dele, entendeu? Pra esmagar! É! 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 Fizemos! Tiremos lá do eixo zero! Depois fizemos com o pé pra trás ali pra não roubar! E aqui também não dá pra roubar nada! Então, três exercícios aí! Bem embaçado! Bem difícil de fazer! Isso aqui é uma remada curvada no tempo! É! Uma remada curvada com agulho! Dá uma aliviada na lombar, né? Não sente a lombar! Dá uma aliviada! Uma torta também! Nove. Três. Três. Quatro, vêm. Vamo. Mais dois. Vamo. Mais uma grande. Sete. Vamo, vamo. Oito. Nove. Só três. Dez. Nove. Onze. Mais um. Vai, vai em cima. Você tem que adaptar o tempo de recuperação. Então, isso não é nem natural para um hormonizado, por exemplo. De pessoa para pessoa, ele muda. Então, para você treinar com alguém, você tem que adaptar os treinos porque talvez uma pessoa recupere mais rápido que a outra. Então, se você conseguir fazer uma boa periodização, dá para treinar sim. Só que o hormonizado, o hormônio entra com uma função anticatabólica. Então, você consegue puxar mais a dieta, você consegue puxar mais o treino, que ele não vai sacrificar a massa muscular dele. Já o natural, não. O natural é mais fácil dele catabolizar. Então, aí você dá uma segurada a mais na dieta. A periodização do treino, às vezes você faz um tempo maior de recuperação e daí você vai ajustando. Mas é de cada um para cada um. Puxa porra. Vamos, caralho. Três. Vem. Quatro. Puxa. Cinco. Aí. Seis. Vamos, caralho. Sete. E... Oito. Vamos. Nove. Muito bom. Dez. E... Doze. Onze. Bora. Vamos. Vamo. E... Doze. Muito fácil. Muito fácil. Doze. E... Três. Vai. E... Quatro. E... Cinco. E... Seis. Bora. Sete. Oito. Oito. Nove. Seis. Vamo. E... Se tu estiver reclamando que ele tá passando fome. Ele tá passando fome, né? Você tá bem? Vai morrer? Eu não tô bem, cara. Tô vendo tudo rodar. Ah, porra. 350 gramas de arroz pra refeição é uma miséria, né, irmão? Puxa. E quanta vez esse foda aí de... 350 gramas de arroz e... 350 gramas de arroz e 300 gramas de arroz. Já tô com 32 gramas, você não acredita, né? Aham. Quatro quilos. Quatro quilos já. Fazer um dia de recarga. Foda, irmão. Parar da puxa, eu falei pra ele, duvidou. É ruim. Me preparar é uma bosta. Puxa a porta. Puxa a porta. Puxa. Sem desespero, sem desespero. Vamo. Vamo. Três. Vamo. Quatro. Vamo. 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 Três. Quatro. Vamo. Cinco. Vai. Seis. Sete. Vamo. Oito. Só quatro. Nove. Vai. Dez. Duas. Vai. A última. A última. Puxa. Uo. Setejo. Vamos lá. Olha o abdômen dele. Aí quando tu para, tu emenda. O bom de fazer é no off. Porque aí chega no pré-conta se você tá bem condicionado. Mas geralmente a gente só faz no pré-conta. Mas eu tava mantendo bem esse ano. Aí faz uns dois meses que eu parei. E aí parei. Mas tipo eu, mero mortal. Que como um terço do que tu come. Nem? Tipo é bom fazer? É bom fazer. Nossa senhora já escreveu. Você tem um controle melhor. Vai te melhorar nos exercícios. A estética melhor. Você puxa o vácuo quando você tá na competição né? Sim, sim. Então aí imagina você começar agora. Aí na competição você tá com o vácuo mais impressionante ainda. É que eu não sei. Tipo pra mim era meio que balela, tá ligado? Mas porra se o crush faz. Isso os caras façam. Prancha, abdômen. Olha o Derek. O controle abdominal que o Derek tem. Entendeu? Isso faz muita, muita diferença. Na nossa época antiga, os bodybuilders não se preocupavam. E daí quando a gente coloca a gente com os caras hoje, fica em desvantagem por causa desse controle. Hoje já tem essa cultura né? Da galera fazer isso. Hoje todo mundo sabe fazer vácuo. A gente lá atrás demorou muito pra aprender isso. Hoje já é do que a hora sair da série e já ficar controlando o abdômen. Que é uma realidade do palco. Você vai pousar, você não pode soltar a barriga lá na frente. Você tem que manter o controle. Você vai soltando o abdômen e o árbitro só vai fazendo assim e vocês caem fora. É, hoje até assim, o árbitro às vezes ele pode dar esse feedback né? Pode. Tipo, o mais estético? Ele vai falar, ó. Eu te desclassifiquei, te joguei pra trás. Porque na transição de pose você não controla o abdômen. Ou você tava lá atrás sem controlar o abdômen. Entendeu? Então você tá no palco ali, a respiração curtinha. Dome pra dentro. O cara que mais domina é a melhor coisa. Só respira profundo quando você tá de costas. Ah, você não sabia. Aquele de corda mesmo? É, aquele que amarra, né? É isso aí mesmo. Vamos, adianta. Adianta. Uma, dois, três, quatro. Um, dois, três. É uma, quatro, três. Cinco, vai cinco. Seis, sete, oito, duas. Vamos lá. Pássio? Pássio. Pássio. Tchau. Tchau. Música Tu tá aí hidratando, né? Nossa, tem que lembrar. Gostou do treino, bichão? Pô, gostei. Vem de boa. Vem de boa? Ah, foi de boa pra caramba. O próximo tem que ser de perna, então, né? Caraca, foi de boa. Vem de boa o treino. Que bom, pô. Que bom. É isso aí. Aqui a gente não treina pra matar o cara, a gente treina pra construir músculo. Esse pump diferenciado, tô assistindo. Foi, foi efetivo. Sim. Pô, tá queimando aqui minhas costas, mano. É isso, tchau.